Vamos falar de fim de semana, atrações, o que você vai fazer? Tem muita coisa boa para você se programar tanto para adultos como para crianças. Uma delas é o Mundo Slime que foi montado em um shopping de Rio Preto. Larissa Lima foi até lá conferir e olha, se lambuzou, se divertiu, né Larissa? O verdadeiro Mundo de Slime está aqui no Shopping Cidade Norte em Rio Preto. Gente, olha aqui, eu também estou aqui e já vou aproveitar para já pegar a massinha. Tem de várias cores e o pessoal está aproveitando. Eu vou levantar aqui, o Diego Souza está comigo e vai me acompanhar para a gente explicar para vocês o que está acontecendo aqui no Shopping Cidade Norte, essa atividade tão bacana que está sendo disponibilizada para as crianças. Elaine já está aqui com a gente e vai falar um pouquinho dessa programação, né Elaine? Ah é, está aí o Mundo de Slime esperando por todas as crianças. A gente criou esse espaço, são dois espaços, tem o espaço gratuito, o espaço VIP. No espaço gratuito, a mesa de slime, o pulapong e no espaço VIP, né, que o pessoal só tem que consumir um produto da Jerelé. Tem a lojinha aqui mesmo no evento e aí ele já pode participar de três brincadeiras com novidades. Então tem muita coisa para a criançada soltar a imaginação. Você que trouxe a sua filhinha, ela tem seis anos, é isso, né? Isso. Qual que é a importância de trazer para aproveitar momentos como esse? A alegria da criança, né? Faz toda a diferença, a criançada gosta. Está muito legal, eu gosto muito de slime. Por que você gosta tanto de slime? Porque ela é muito grugrante e muito leve de segurar. Ele adora, qualquer coisa assim de gruda, que criança não gosta, né? Essa massinha é um pouco diferente, para falar a verdade. O nome dela, acho que é massinha EVA. Ela parece mesmo que a gente está pegando no EVA e é bem divertido a gente fazer. São tipo esculturas. Agora nós vamos para uma outra área que tem novidades. O pessoal gosta de novidades, né? Que é muito importante, que é essa outra área aqui da Jerelé. Inclusive, o Félix está aqui comigo. Ele que é o CEO da marca e vai trazer mais informações para a gente sobre essa novidade tão bacana, né Félix? Essa novidade é o brinquedo do momento. A criança, ela faz um bichinho de slime. Então ela pega o líquido, ela põe na forminha, mistura na água mágica e automaticamente o bichinho se forma. E aí ela leva o bichinho para casa e, obviamente, a criança não precisa ensinar, né? Ela sabe brincar depois, né? São várias atividades disponíveis. Félix, muito obrigada pela sua participação. Vai seguir aqui no Shopping Norte, em São José do Rio Preto, até o dia 4 de fevereiro. Lembrando que os horários de funcionamento do shopping, de segunda-feira até sábado, seguem das 10 às 10 da noite. Já domingos e feriados é das 2 às 8 horas da noite. Mas a programação em Rio Preto para o final de semana não para por aí. Segue agora com a nossa Agenda Cultural. Para quem curte uma exposição de arte, a Mostra Desenhos do Fogo traz 50 obras da artista Norma Vilar. A curadoria do artista plástico Newton Malvezzi, artista que perdeu o ateliê durante um incêndio há seis meses, traz no trabalho um pouco dessa experiência pessoal. É no espaço Beartes, em São José do Rio Preto, até o dia 8 de março. A entrada é de graça. No Sesc Catanduva, tem cinema na tarde de sábado. O filme Caído é um curta-metragem que traz a experiência de um homem que quer ficar apenas sozinho, sem as perturbações daqueles que o responsabilizam pelas mazelas e desgraças das próprias vidas. Mas uma visita inesperada será crucial para seu destino e rumo da humanidade. É as 2 da tarde de graça. Agora você já imaginou encontrar uma criatura gigante, deitada bem no meio da rua, e de dentro dela sair objetos os mais esquisitos, que podem servir para a gente se vestir? Ficou curioso? Então é melhor conferir tudo isso de perto, no Sesc Rio Preto, no próximo sábado. A performance Vrá é na comedoria, às 3 da tarde, entrada de graça. Em Catanduva tem a contação as viagens de Sininho. A fada sai de sua história para visitar outros contos e conhecer personagens incríveis, mudando muitas histórias ao longo do percurso. É de graça, às 3 da tarde, no Sesc da cidade. Em Rio Preto, continuam as apresentações do Festival Janeiro Brasileiro da Comédia. No sábado, às 4 da tarde, tem a apresentação da peça, O Palhaço, o que é? É com a companhia Palhaçaria de São José do Rio Preto. O espetáculo também sobe ao palco do Teatro Nelson Seixas, no domingo, no mesmo horário. É preciso chegar um pouco antes, para a retirada dos ingressos. Tudo de graça. Já em Olímpia, o clima é de carnaval. No sábado, o Bloquinho da Caipora entra nos ritmos as machinhas de carnaval para agitar geral. Às 6 da tarde, tem a oficina de chocalho e, logo depois, a folia corre solta, com os shows combinados. É na Estação Cultural de Olímpia e de graça. Em Rio Preto, a peça Nasci para Ser Desci está disputada, entre os amantes da comédia. O espetáculo, que também faz parte do Janeiro Brasileiro, mostra um pouco de quem foi Desci Gonçalves. Uma mulher sempre à frente do seu tempo. São duas sessões, sábado e domingo, às 6 da tarde. Com retirada de ingressos sempre meia hora antes da apresentação. Um pouco mais tarde, no Sesc Rio Preto, tem o show Mascavo, com a apresentação da nova turnê Terra Multicor. Canções clássicas dos seus mais de 20 anos de carreira, como Anjo do Céu e Asas. E ainda novidades, como Tocando em Frente, prometem emocionar o público. É às 8 da noite, mas corram porque os ingressos, que custam a partir de R$ 12,00, estão acabando. No domingo ainda tem muita opção e Andradina tem o segundo Moto Café, a partir das 8 horas da manhã. Na primeira edição participaram mais de 2 mil motociclistas e, desta vez, o evento promete ser ainda maior. Será no Centro Cultural Pioneiros de Andradina, com a participação de muitos motoclubes, shows e praças de alimentação. Toda renda será revetida para a Associação Protetora dos Animais de Andradina e região. No Sesc Catanduva tem música. Os Branquinhos apresentam o show nas raízes da viola. No repertório, canções de artistas, como Omissá, Tertião Carreiro, Tunico Tinoco, Mário Zan, Lio e Léo, Zico e Zeca, Rolando Boldrin. É às 10h30 da manhã e de graça. No Sesc Rio Preto tem o espetáculo 20 Mil Léguas Submarinas, com a companhia Sola Juvento. Venha curtir esta viagem com uma tripulação cheia de segredos. É às 4h da tarde e os ingressos custam a partir de R$ 10,00. Tudo bem legal, não é verdade? E quem for ao Teatro Municipal, Humberto Sinibal de Neto, aqui em Rio Preto, terá diversão com certeza garantida. Hoje tem mais uma apresentação do Festival Janeiro Brasileiro da Comédia. Está imperdível. A peça Esperando o Beltrano no Centro Teatral etc. e tal, no Rio de Janeiro, traz aí uma reflexão sobre o tempo. O que fazer, o que falar, para onde ir, por que estamos aqui. Vamos conferir aí o depoimento, um recadinho dos atores. Olá, nós somos o ETC e tal, estamos aqui no Janeiro Brasileiro da Comédia. Uma alegria voltar a São José do Rio Preto no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto. Hoje, às 20h, com o espetáculo Esperando o Beltrano. Esperamos vocês, ó, lá. Bem. Tchau. Tchau.